Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Cada vez que eu olho eu vejo o mais crescente mundo ali do mercado de speedruns, a galera ali cada vez se arrisca mais tentando bater recordes e recordes. E se a gente for ver, jogos ali são muito competitivos, jogos mais famosos principalmente como Mario e Zelda, existem mais de 500 pessoas ali tentando bater um recorde um do outro. É difícil para caramba, cada vez se torna mais difícil bater um recorde em alguns determinados jogos. E ainda, a gente tem vários brasileiros que se arriscam nesse meio aí, tem uns que são incrivelmente bons e que merecem atenção. E como vocês pediram, eu vou fazer aqui as melhores speedruns feitas por brasileiros e recordes que foram batidos ou pelo menos boas posições aí por pessoas, por jogadores brasileiros. Lembrando que eu vou deixar aqui, como são BRs, eu vou deixar aqui se você quiser visitar, ver vídeos, o YouTube ou a Twitch da pessoa em questão, para você poder ver lá aí como ele faz algumas speedruns, beleza? Então, antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal, dê seu like e vambora falar aqui dos mitos BRs. O primeiro jogo que é muito, mas muito competitivo mesmo, é Mega Man. E a gente tem o Mega Man X aqui, que são dois recordes da mesma pessoa. O Mega Man X, que é muito, tipo, mas muito competitivo mesmo. Tem mais de 300 pessoas ali batendo speedruns constantemente. E o Luiz Miguel, ele tá em terceiro lugar ali do 100%, o que não é brincadeira, mano. Ele tá bem perto ali dos primeiros colocados, coisas de segundos. Mas, mano, Mega Man é um jogo que todo mundo sabe aí que é um jogo bem difícil. Então, é bem desafiador até algumas pessoas ali terem paciência de conseguir zerar o game. E aí, você ficar em um dos primeiros colocados com várias pessoas competindo, é punk, mano. O cara tem que ser bom mesmo. O cara é muito ninja jogando esse jogo. Mas se não bastasse ainda, no Mega Man X3, né, na categoria de N%, ele lidera aí com o primeiro lugar. Com mais de 70 pessoas concorrendo nas speedruns aí, um recorde dele que, inclusive, não é batido por mais de um ano. O cara é muito viciado no Mega Man mesmo e merece, obviamente, estar aqui mencionado. O cara é ninja. Inclusive, o recorde dele ali em terceiro lugar já está há três anos ali. Três anos ali no top 3 aí, é incrível. Outro jogo muito, com muita competição, é o Super Mario 64, vocês sabem disso. Mas é um dos jogos mais speedrunsados da face da Terra. Mas existem tantas categorias do Super Mario, né, e uma delas é a categoria que o cara tem que pegar todas as Red Coins. São as moedas vermelhas que ficam espalhadas pelo mapa. E aí, ele tem que fazer isso, obviamente, no menor tempo possível em todos os cenários que tem as Red Coins do Mario 64. E aí, o recorde mundial é feito aí há dois anos também sem ser batido pelo Desanig, um brasileiro, que ele é bem rápido controlando o Mario também. Ele faz isso em 33 minutos, um minuto de diferença do segundo lugar. Então, eu prevejo também que, inclusive, o recorde desse cara não vai ser batido aí tão cedo. É uma categoria até bem difícil, embora não seja a maior de todas as competições. Tem bastante gente competindo, tem recordes sendo colocados aí até hoje. Nenhum conseguiu bater o brasileiro ainda, que é incrivelmente bom com um bigodudo. Olha, hoje em dia, Celeste, ele se tornou o jogo que mais tem gente fazendo speedrun. Sério, é muita gente, ele acabou superando o Mario, superando os jogos do Zelda. Muita gente curte fazer speedrun do Celeste. Ele é um jogo até muito bom pra fazer speedrun. Se você for ver, existem mais de mil recordes marcados do Celeste. Mais de mil pessoas ali tentaram e se arriscaram no jogo. Então, o jogo vai de, no recorde de N%, quer dizer, dando com bugs ou não, de 27 minutos, que é o primeiro lugar, até 4 horas e 55 minutos, que é a do último lugar. Pois é, muita gente marca seu recorde ali. E o brasileiro, cara, o Flam Derby, ele tá em terceiro lugar com 27 minutos. Cara, isso é simplesmente incrível, porque é o jogo mais competitivo hoje em dia de speedrun. E você tá em terceiro lugar nisso aqui, é muito pra pouco, é muito pouca gente que vai conseguir isso aqui. E ele, obviamente, merece essa menção. O cara é muito bom, o cara decorou o jogo, basicamente. Celeste é um jogo muito difícil. Ele é muito difícil mesmo, eu lembro que meus dedos doíam, mas esse jogo é bom, ele é muito legal. E o cara ali, em um mês atrás, ele colocou em terceiro lugar o seu recorde. Vamos ver se ele ainda vai conseguir ultrapassar a outra galera. Mas ainda assim, cara, é um marco incrível estar em terceiro lugar em um dos jogos mais, do jogo mais competitivo de todos os tempos. Bem, talvez eu acho que eu consiga considerar o Yu-Gi-Oh! de 1999 um dos jogos mais difíceis de você fazer speedrun. E simplesmente porque ele é um jogo que se conta muito com a sorte. Como eu já até falei em vídeos passados aqui, o jogo, por exemplo, o primeiro lugar tem 1 hora e 20 minutos de recorde. O último lugar lá são 30 horas o recorde dele. Então, varia muito a diferença de horas, porque simplesmente é um jogo contado com a sorte, dependendo com a carta que você vai dropar. Se você dropar uma carta boa no começo, as chances de você terminar o jogo mais rápido são muito maiores e por aí vai. E no meio desses recordes aí, de centenas de recordes que tem o Yu-Gi-Oh! Nós temos o terceiro lugar, que é garantido por um brasileiro chamado The Red Hot BR. E esse recorde dele aí já está mantido por dois anos. Ele já está há muito tempo aí com esse recorde e ninguém ainda conseguiu vencê-lo. E esse recorde aí se torna um dos maiores recordes brasileiros e um dos jogos mais difíceis, inclusive, de se fazer uma speedrun. E também no N% New Game Plus, que é o novo jogo depois de ter zerado, o Yu-Gi-Oh! Também tem um outro brasileiro, que é o The Ernator, que ele está em segundo lugar também, com 38 minutos aí. Um recorde que prevalece por três anos. E há 27 dias atrás, na verdade, ele perdeu o primeiro lugar para um alemão. Mas ainda assim, é um recorde incrivelmente incrível. Como eu falei, todo jogo do Zelda tem competição pra caramba. E Zelda Link Between Worlds também. Muita gente concorrendo nas speedruns da vida. E o Romulus TX, aí ele conseguiu o recorde do terceiro lugar no meio de tanta gente aí. Inclusive, não tem diferenças gritantes dele para o primeiro lugar. Esse recorde dele foi conseguido apenas há seis meses atrás. E o cara joga muito bem, sabe muito bem as rotas, os caminhos a ser feitos. E eu uso aí de menores bugs para poder conseguir zerar nesse tempo. Visto que é uma categoria que permite ele usar alguns bugs. Então tem alguns bugs que ele usa ali para pular parte da dungeon ali, etc. Mas que ainda assim, Link Between Worlds não é um jogo zerado tão rapidamente. Uma hora é um tempo até meio longo. E requer bastante treinamento. Porque qualquer coisa que você errar, você perder tempo, você perdeu uma hora e pouca da sua vida. Então é difícil. Só uma pequena menção especial antes de irmos para o primeiro lugar. Porque ele já apareceu aqui no último vídeo sobre speedrun. Que é o Mineirinho Ultra Adventures. Um jogo que virou meme, foi zoado aqui pra caramba no Brasil. E claro, conseguiu uma boa legião de fãs aí. E o primeiro lugar, como se não bastasse, é de um brasileiro, o Jake Pudding. Que se eu não me engano, ele tem um canal do YouTube. E esse cara aí, inclusive, ele teve a paciência de conseguir zerar o Mineirinho ali em tempo recorde. E bateu o primeiro lugar. E eu falo, Mineirinho é um jogo difícil pelos seus controles. Então eu falo que esse cara jogou bastante Mineirinho. Teve a paciência de jogar o jogo. E conseguiu ficar em primeiro. É, envolve muita paciência. E o último aqui, eu deixei ele reservado. Porque é um cara que ganhou prêmios no Guinness, inclusive. E fez recorde de um dos maiores jogos de todos os tempos. Um dos jogos que também é muito competido. Que tem muita competição. Que é o Super Mario World. Que é um jogo que tem speedrun até hoje. E tem milhares de categorias. Entretanto, ele detém o recorde de zerar o Mario mais rápido de todos os tempos. Não importa aqui o método que ele utilizou. Mas ele zera ali. É o recorde mais rápido. Ninguém conseguiu zerar o Super Mario World. Neste recorde que ele fez. Que foi de 0 minutos e 41 segundos. Esse recorde aí. É o recorde de 0 saída que se chama. Que é o recorde que ele faz uma espécie de bug ali. Com Yoshi, com Mario. Que eu não sei muito como funciona. Eu sei que isso buga ali a memória do jogo. Acontece algum bug estranho. Isso requer você ter precisão incrível com controle. Para você acertar isso. Eu lembro que uma vez eu vi ele falando. Que ele tentou mais de milhares de vezes. Até conseguir ali bater esse recorde. O que não é brincadeira. É muito treino. Porque eu sei que muita gente vê né. Fala com bugs. Não sei o que. Mas cara. É uma coisa que por mais que seja com bugs. Demora. É muito treino. É difícil. Porque ainda assim. É um recorde que tem muita gente competindo. Então tem que ser muito rápido no bug. Então é difícil pra caramba. Então esse cara ali. Ele recebeu o prêmio. E ele tá aí. Há um ano. Que ninguém consegue bater esse recorde dele. Tem o segundo lugar. Que ainda tem mais de um. Quase um segundo a mais. Que o recorde dele. E o terceiro tá bem mais longe ainda. Então esse recorde de 41 segundos aí. É incrível. E simplesmente ele acerta o bug no tempo certo. Com o Yoshi ali. Que buga. Dá um bugzão na memória do jogo. E aí ele consegue. Ir direto pro fim do game. Tudo isso em 41 segundos. Pois é. E o mais incrível que isso. É como descobriram isso. Mas enfim. O cara aí. O Furious merece. Muito atenção. Porque é um dos speedruns aí. Que mais chamou a atenção do Brasil. Com esse recorde. Do Super Mario. E eu não sei se esse recorde dele vai ser batido. Será que vai um dia? É. Não sei. É um recorde. Por a poucos. E bem. Esse aqui é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça. Deixe seu like. Se inscreve aqui no canal. Pra acompanhar sempre os vídeos. Sempre o conteúdo. Deixe aqui um comentário também. De algumas vídeos de speedruns a mais. Que vocês queiram que eu faça. Que eu deixei de fazer. Por exemplo. Que eu estou sempre lendo os comentários. Beleza? Então. É nóis. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Abraço. Fui.